E aí é um simples ato de amor de Deus feito durante um período de aridez é mais valioso do que sem feitos durante o período da consolação e afeto qual a árvore mais forte que resiste a ventos e tempestades é aquela que é plantada no solo fértil e que não precisa aprofundar suas raízes ou aquela que no solo árido precisa penetrar a terra em busca de água e com isso fica suas raízes até as profundezas qual delas terá mais resistência para enfrentar a tormenta EA tempestade em nome da pátria da filha hora de respirar a santa coisa assim ser o dado de jesu e maria e boa noite a todos E aí E aí Amém.